O Simples Nacional, conhecido como Super Simples, foi sancionado em novembro pela presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, a medida reajusta em 50% os limites de faturamento anual das micro e pequenas empresas. Dessa forma, mais empreendedores podem participar do regime simplificado de tributação. Você vai conhecer agora uma empresa aqui do Distrito Federal que já está colhendo os frutos por ter adotado o Super Simples. Uma confecção de roupas que funciona a todo vapor. A agulha não para um minuto. A produção nos 11 primeiros meses deste ano chegou a 30 mil peças. São uniformes para escolas, roupas para malhação e academia e uma grife comercializada em cinco lojas. São 3 milhões de reais de faturamento por ano. Sobre este valor tem um imposto de 8%. É o Simples Nacional. Com o aumento do limite de faturamento em 50% por meio do Simples Nacional, a grande vantagem para os empresários é ampliar a produção e as vendas. E continuar enquadrado no programa, que reúne oito impostos em apenas uma cobrança. Com certeza gera mais caixa para poder investir em maquinário, em consultoria na área de produção, em melhoria do processo produtivo. A gente realmente deu uma mudada bastante depois de ter essa diferença. Com o aumento do teto, a microempresa pode ter faturamento de até 360 mil reais e a pequena empresa de até 3 milhões e 600 mil reais por ano para se enquadrar no programa. O Simples Nacional foi criado em 2007. 1 milhão e 700 mil microempresas e 3 milhões e 900 mil pequenas empresas fazem parte do programa. O Simples Nacional ainda está parcelando dívidas dos empresários em até 5 anos, sem data de adesão, o que deve beneficiar 500 mil empresas no país. Para as pessoas que estavam fora conseguirem quitar a dívida, que eles não estavam conseguindo quitar, refinanciar esse valor e voltar para o Simples Simples, elas voltam a ser competitivas, com certeza. Isso aí vai ser fantástico, porque só os grandes tinham esse benefício. Este contador dá uma dica para aqueles empresários que querem entrar para o Simples Nacional. É aquele que quer ingressar da mesma forma, procurar uma orientação profissional, porque não é só registrar a empresa. Você tem várias obrigações a serem cumpridas junto ao fisco, inclusive obrigações que são mensais, e essas obrigações precisam de uma boa orientação, porque elas trazem multa e impacto negativo para a empresa. Obrigado. E aí